Sim, hoje é verdade, a reunião está chamada em recesso, e estamos para acudir hoje. A ideia está de ter um impasse entre a Holanda e o governo de Aruba. Aparentemente, parte da L&T, mas nós vamos entregar uma amenda para mudar a lei de L&T, uma lei que está baseada com a norma de 261 mil florim, que está cortando salários de Amsdragers, nós vamos aumentar esse salário para 329 mil florim, para fazer o salário completo de Amsdragers, e nós queremos que não esteja justo. A ideia está de cortar o salário de Amsdragers na temporada de pandemia, agora que há mais de dois anos, mas chega um momento que temos que aumentar o back. Agora que nós vamos fazer seis, nós estamos fazendo o justo, o trabalhador e o profissional, que nós vamos cortar o salário. Isso aí nos muda. A norma de dois anos nos muda, são de cinco anos, de cinco anos. Nós temos um consejo, indicando que dois anos, automaticamente nós vamos fazer o caso de um corte, para o motivo que a temporada é muito corta, etc. Então, nós vamos fazer cinco anos. A Holanda mesmo tem sete anos para fazer, então nós pensamos que o justo também para fazer, agora é cinco anos, aumenta de dois para cinco. E isso é muito importante para nós, a Lei da NTA, então o direito do Parlamento, e a Lei do Departamento não tem todo o direito do Parlamento a aceitar a ou votar por amenda, então tem um novo, No caso de acção 21, que é uma amenda que é parte da lei, e essa é a lei que é a hora de mudar, e eu acho que a nós é a 13, na minha parede, uma lei mais justa para a nossa cidadãs não profissionais. Agora, naturalmente, nós não gostamos do cortamento, mas essa é a parte da qual a gente tem a reforma, para se não nos estabilizar e virar forte como país. A gente quer que a gente tem a reforma aqui, saindo da pandemia aqui, nós por a nota, eu acho que a gente está trabalhando em Aruba, com a gente tem que ter um pouco, pouco, um balanço, um caminho correto. E essa é a gente está tratando de raci, e a gente quer que a gente tenha uma união aqui no parlamento, para a coisa que vai beneficiar a futura geração, para nos assinar juntos. Nós de nosso color de partido, nós de nossa ideologia de partido, para sobreviver aqui, a temporada aqui está essencial para nós, para cruzar um bruxo, para fortificar nos meses, para um futuro hobby mais forte, de lo que a gente está lá atrás. É preocupação do sindicato, mas aqui rato, o presidente vai reunindo com a gente, está oferecendo 5% também, com incertidão, de ver o que está sucedendo com o impasse aqui, vai me ensinar também a situação que tem com o CFT, e quando veem, o que tem mensagem, é amtenar o fogo, está preocupado com o porcentagem que não tem com a gente em back, fim de lua? Não, eu quero dizer que o parlamento vota como um presupuesto, onde que 5% está inclui. Então, isso fica na goberna, e agora que o momento chega, é paga isso aqui. É placa está colocada no presupuesto, é uma direcção também colocada, então, é paga 5% back, então, é amtenar, tem de receber 5% aqui. É importante para a goberna e a mesa que o sindicato explica a ponência de Holanda, sobre a Holanda que tem postura, que é, não paga esse 5% para sobrar, como é o que está acontecendo com o L&T. Na minha opinião, isso é jurídicamente no outro quadro, para sobrar, vai contra o direito constitucional do parlamento, para poder fazer o câmbio, para poder amender. E também, já, mas não é uma vista, acaba, a hora que eu vou explicar algo, que está erróneo, é placa está pressupostada, acaba, de pressupostos do país Aruba, então, é um jeito que tem de poder pagar. Naturalmente, é debacle, oftenência, em paz, quando tem a mesa entre Holanda e Aruba, pode ter dificuldade para o futuro, mas a gente quer, nós, o parlamento de Aruba, e nós temos que concentrar para nós, todos os cidadãos de Aruba, e da trabalho de goberna, para esse alheio, com o goberna de Holanda, quando a gente vai seguir negociando a mesa para o futuro.